Oi pessoal, primeiramente se inscreve no canal, dê um like e compartilhe, beleza? Hoje a dica é sobre aplicativo para usar o celular, o Android, como o mouse para controlar o computador, o PC, o Windows. Tem vários deles. Eu testei uns 30 deles. O que eu achei que funciona melhor foi esse aqui. Ultimate, Mouse, Lite. Ele tem a versão paga. Está aqui. Não cheguei a ver a diferença da versão paga, mas vale a pena, caso você queira comprar, porque ele é muito bom. Então você tem que ir nesse endereço. Como que funciona, né? Você vem aqui nesse endereço. Esse negusoft.com. Baixa o servidor. Certo? O servidor você vai instalar no Windows, né? No seu computador. E o aplicativo. Que você instala no celular. Daí você vai abrir ele. E vai, no começo vai aparecer isso aqui. Você pode conectar por Bluetooth ou por Wi-Fi. Me parece que o Bluetooth tem uma recepção melhor. Certo? Então você conecta. O servidor já estava... Ele estava aqui. Ele já estava aqui. Rodando no computador. Tem as duas opções. Ok. Ele fica ali em segundo plano. Agora vamos testar. Olha, já está conectado. Estou mexendo o cursor do mouse. Está mexendo o cursor ali. E por que que ele é o melhor? Por causa da sensibilidade. E da resposta. Os outros aplicativos são... Bem similares. Só que... O layout deles é pior. E a sensibilidade também é pior. A sensibilidade tem um delay. Sempre tem um atraso aqui no cursor do mouse. E esse aqui, não. É muito instantâneo. Ok. Também tem um layout. Que ele tem esses botões de configuração aqui. O teclado aqui. O botão do mouse esquerdo aqui. E o direito aqui. E o scroll aqui. Eu achei perfeito esse layout. Porque... Aqueles botões lá em cima são bem pequenos. Estão ali. Mas não ocupam espaço. Não te atrapalham. E a área toda fica ocupada pelo touch. Na configuração você pode mudar a velocidade. E a aceleração do cursor. Pode mexer na configuração do scroll. Também. Beleza? O que mais? Vamos testar... O teclado. Você puxa o teclado ali. Escreve. Tranquilo. Muito rápido. Vamos testar o scroll. Está aqui o scroll. Funciona. Beleza também. Muito bom. A velocidade e a sensibilidade dele são boas. Ok. Em outros aplicativos... O touch já não é bom. E o scroll também não é bom. E esse aqui é ótimo. Sensibilidade excelente. Ok. E a função que eu achei mais legal... É a do AirMouse. A do AirMouse. Que é... Mouse no ar. Que é um funcionamento igual... Similar àquele controle remoto SmartMedic da LG. Ou então aqueles controles... AirMouse que você compra para... TV Box. Ok. Que você usa... No ar. Sem ter que usar o touch. Certo. E como que funciona? Nesse aqui. Estou usando o touch. Agora vou usar o AirMouse. Você só segura... O touch. E pronto. Já estou usando o AirMouse. Certo. Estou usando o touch. Olha. Agora vou usar o AirMouse. Basta... Segurar ali. E mover o celular no ar. Que eu estou movendo agora. E está funcionando como o AirMouse. Muito simples. Extremamente simples. Então... Por isso que eu achei ele melhor. Então... Essa é a dica. Se foi o good ou relevante. Se inscreve no canal. Dê um like. E compartilhe. Beleza? Obrigado e... Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.